Chama! 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 O uso pra crescer, o que me toca e o que a gente fica Eu rogava velho nas horas, é o que eu vou lá no céu Jogou, mas só fome, mano pra frente Quando eu me engano, eu vou deixar acontecer Quem sabe que eu tô? Vai! Não, 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 não Eu me sinto em sangue, em dia a dia Mas esse sonho agora se realiza Não, 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 não Se eu te acredito, não, não Se eu te acredito, não, não Se eu te acredito, um dia a dia Parece que esse sonho agora se realiza A rocha perto Jogou, mas só fome, mas só fome Eu vou ter meus previdência E olha que ela tem que te enviar Qual é a morte? Se eu te acredito, você vai ajudar Só fome, mas só fome Quando eu abrogo a calma Quem já estica sofrinho, cumpre disso Oh!! Vão me sem fant mould E me deixou contar o que adolescells Lá, lá, lá Se eu te acredito, mande ellосто Sempre sonhei E um dia me acho que de acordo com a eclipse Esse sonho agora vai se realizar Oh over me Então te beijo pra você Você quer sangrar Esse dia de jantor Esse sonho agora vai se realizar Ah, 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 ah Joga pra cima Você desse jeito De achar que a música é boa Como você me abri Esses sonhos não há jeito Tinha vida tão maravilhosa Mas eu não sei, não sei Tem que ir pra outro lugar Pra sua casa ou pra minha vida Se escolhe Tristeza vai se matar Uma boa sem te alegrar Você como tanto é o dia Deixa eu ver se eu vou Porque se eu vou meu feriado É mais controlado O meu descanho É mais que diga Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Será minha senhora Se eu vou tomar meu feriado É mais controlado O meu descanho É mais que diga Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Deixa eu ver se eu vou me avisar Você escolhe Tristeza vai se matar Com a tua paz e te alegrar Com você Como tanto é o dia Pai se eu vou tomar meu feriado Te amo, te amo, te amo, te amo Eu me avisar Eu me avisar Não tô ali Eu me avisar Ai meu descanho Eu me avisar Eu me avisar Eu te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Existeza vai se eu vou me avisar Vem! Se vai! E o meu Deus quer me dar Como você diz Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Vamos te ganhar, e o que eu te desejo E o meu Deus quer que as suas mães O que você quer? Como é que é? Vejado em frente ao meu amor Não vale de desconfiar Que o meu Deus quer me dar E o meu Deus quer me dar E o meu Deus quer me dar E o meu Deus quer me dar Me impede a localização Aonde que eu esteja Porque você é o meu que viver Eu preciso muito Como é que é? Eu dou a culpa Eu dou a culpa E vocês vão dar Minha culpa Toma cuidado que em vocês Tô Eu dou a culpa 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 Por que você não vem aqui viver Nem eu pensei em seu nome Como é que é tudo isso? Eu vou pra lutar No modo da saudade de você, amor E você jogou no ar E eu vou Toma cuidado que você se for Eu vou pra lutar No modo da saudade de você, amor E você jogou no ar E eu vou pra lutar Com a cuidado que você se for Eu vou pra lutar No modo da saudade de você, amor E você jogou no ar E eu vou Toma cuidado que você se for Eu vou pra lutar No modo da saudade de você, amor E você jogou no ar E eu vou pra lutar Vamos cuidar do que vocês não querem saber Eu tenho uma abração pra você Tema sucesso! Oh, paixão! Oh, fucuri! Cantando minha filha Já namorou, oi, 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 oi Já durou junto ao ano Já conheci o seu pai Sua mãe e seu amor Já voltou um cachorro Já teve assim o outro E não dá pra se alegar Que o nosso pé é de outro mundo E nós, a gente já tem tudo A gente já tem tudo e tudo Pra ser um casal Mas já saquei que o nosso ânsia É indivíduo Sendo a sua irmã Eu não aprendo a sua máscara Eu entro no seu corpo Mas não é pra você ver A gente já tem tudo e tudo Pra ser um casal E nós já saquei que o nosso É indivíduo E nós, a gente já tem tudo e tudo Eu não aprendo a sua máscara Eu entro no seu quarto Mas não é pra você ver É um bregaço É um bregaço Não é um tanto brega Daqui a pouco tem som Eu não aprenda que a E nós, a gente já tä E nós, a gente já tem tudo e tudo Não tem que tirar, não tem que tirar